Oi gente, boa noite, você tá bem? Participou direitinho da novena de Bom Jesus da Lapa? Espero que sim, agora estamos nós aqui, ao vivo com o nosso programa Coração Restaurado. Eu quero começar o programa de hoje refletindo um pouquinho sobre a riqueza que é o reino de Deus, o reino dos céus. No domingo que vem, o evangelho fala que o reino dos céus pode ser comparado a um tesouro precioso que a pessoa encontrou. Ela deixou tudo para poder comprar, adquirir aquele tesouro. Ou então, ainda compara com a pérola preciosa, que quem achou essa pérola, tudo fará para poder ficar com ela. E aí, eu fiquei pensando, puxa vida, será que realmente, na minha vida, na sua vida, o reino de Deus é assim? O reino de Deus é mesmo precioso para a gente? A gente está disposto a investir o que da nossa vida por conta do reino de Deus? Aliás, o que será esse reino de Deus que a gente tanto fala e que Jesus disse que veio anunciar esse reino de Deus? O reino de Deus é uma realidade onde amor, misericórdia, compaixão, justiça, bondade, se estabelecem como jeito de se viver a vida. É desse reino de Deus. É desse reino de Deus que nós estamos falando. Então, quando a gente diz, o reino de Deus é esse tesouro precioso que nós precisamos estar dispostos a adquiri-lo, custe o que custar. E aí, eu penso assim, um reino, uma vida onde viver amor, compaixão, misericórdia, ternura, bondade, justiça, Pudesse ser sempre a vida toda assim. Já pensou um reino onde não tivesse o ódio? Já pensou uma vida onde a injustiça não existisse? Já pensou um reino onde a amizade fosse amizade mesmo? Onde o amor fosse amor mesmo? Onde a gente não precisasse ser egoísta? Onde a gente não precisasse brigar para ter alguma coisa? Mas que a fraternidade estivesse acima de qualquer situação? Pois é. Este é o reino de Deus que Jesus quis tanto que a gente entendesse, compreendesse, assimilasse e vivesse aqui na terra. Ele morreu por isso. Mas nós parece que não entendemos bem. Eu vejo pouca gente dando duro, se esforçando para poder implantar essas realidades do reino de Deus aqui entre nós. Sabe, gente, eu fico pensando assim. Se a política fosse, se as bases dela fosse o reino de Deus. Deus, meu Deus, como a gente poderia mudar o mundo? Você já pensou se os nossos representantes, se nosso presidente, os presidentes do mundo, os deputados, os senadores, os ministros, já pensou se eles tivessem consigo, os valores do reino dos céus, e eles se esforçassem para implantar isso na terra, como o mundo seria? Você já imaginou o mundo onde não haveria fome? E, sabe, isso nem está longe desse mundo existir. Se a gente não estivesse investindo nada hoje em armas, digo, no mundo, e se nós investíssemos os bilhões que investíssemos em armas, em comida, ninguém no mundo passaria fome. Sabia disso? Veja, é só o valor das armas. Se a gente trocasse a guerra pela paz e a gente desse de comer a todo mundo, todo mundo estaria bem. Estou falando só de comida. Mas já pensou se fosse assim na amizade, na fraternidade? Já pensou se fosse assim na justiça? Enfim, eu sei que para muitas pessoas o reino de Deus pode ser uma utopia. Um sonho impossível de ser realizado. É, pode ser. Mas eu continuo aqui, acreditando, pelo menos em migalhas do reino de Deus. Se não é possível viver de tudo, na justiça, no amor, na fraternidade, na misericórdia, no perdão, na gratuidade, que pelo menos sejamos capazes de viver o pouco que nos é possível experimentar. Se eu não tenho um pão inteiro para matar a fome, que eu tenha pelo menos um pedaço de pão seco para não morrer de fome. Então, que eu não tenha o reino de Deus instaurado aqui, mas que pelo menos eu não perca o pouco desse reino de Deus que existe aqui implantado, eu vivendo e experimentando. É, talvez no mundo a gente não veja o reino de Deus tão bem implantado. Embora todo mundo fale, acho que todo mundo quer, mas na hora de implantar, ninguém está disposto. Mas e aí na sua casa? Se a gente conseguisse só ir na sua casa? E se aí você, os que vivem perto de você, se aí, só aí, pudesse ter amor, carinho, afeto, atenção, misericórdia, piedade, compaixão, perdão. Você quer isso aí na sua casa, não quer? Eu quero na minha. Eu estou disposto a qualquer coisa para que isto lá na minha casa aconteça. você está disposto a fazer o que estiver ao seu alcance para que aí, na sua casa, isso aconteça? Se você estiver disposto, haverá um lugar aonde o reino de Deus estará acontecendo. Aliás, dois lugares, na minha casa e na sua. e já pensou que esse na sua não é uma casa só? Você já imaginou quanta gente está assistindo a esse programa? Milhares. se você tiver disponibilidade, se você tiver gosto em implantar o reino de Deus aí na sua casa, então não temos só duas casas. Temos a minha e a de milhares de pessoas que estão assistindo a esse programa. Então, vamos fazer isso, implantar o reino de Deus aonde a gente pode. e assim vamos começar a transformar o mundo a partir do pouquinho que a gente pode. Quem sabe o mundo se reanime e ele deseja também viver como nós as riquezas do reino de Deus. Quem sabe, não é? Estamos começando o nosso programa Coração Restaurado e eu quero agradecer presentes que eu ganhei, gente, olha aqui. Ganhei presente de Ana Maria Pereira lá de São Paulo. Ela diz assim, é com muito prazer que lhe envio estes artesanatos que eu faço de meu próprio punho. Acompanho todos os dias a programação da TV Aparecida, em especial às sextas, o programa Coração Restaurado. Peço que inclua em suas orações de minha família. Envio junto desta foto a minha família. Tá aqui, eu recebi a foto e olha, ganhei um monte de coisa linda aqui, olha. que ela, ela, esse aqui que tá mostrando, né? Olha, cada coisa bonita, né? Ela que faz. Obrigado, viu, minha querida, olha só. Muito obrigado, viu? De coração. Também ganhei mais presente aqui, olha, deixa eu pegar aqui. Vamos ver. esse daqui é um terço, lindo. Carlos Roberto, é de Barra Mansa. Estou escrevendo para cumprir uma promessa. Meus pais são da família dos devotos e assistem Coração Restaurado todas as sextas. Meu pai, Vicente Ambrósio, tem 87 anos e minha mãe Maria Eugênia tem 85. No início da pandemia, meu pai teve um AVC e perdeu um pouco da visão e da memória. Mas está bem, minha mãe foi diagnosticada com ela, o que afetou um pouco a voz, mas não abalou a sua fé. Para mantê-los ativos nesta idade, propus que fizessem terços e decidiram fazer e doar para amigos. Minha mãe monta e meu pai indica pessoas para presentear. Pois bem, o senhor foi uma dessas pessoas. Esperamos que goste. Olha que bonito, gente, que eles fazem. Olha que coisa mais linda. E vem com o nominho da gente. Aqui, está vendo? Obrigado, viu? De todo o coração. É uma preciosidade, viu? Isso aqui. Então, eu agradeço demais da conta as pessoas que mandam presentes. Isso aqui vem tudo aqui para a TV, viu, gente? Eu chego aqui e está essas maravilhas, essas belezuras aqui. O povo também leva para mim lá no Santuário Santa Cabeça. Eu fico muito grato, muito agradecido, né? Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe muito vocês, viu? e olha, gente, você sabe como é que faz para participar do nosso programa, não sabe? 0-300-210-1210 ou então, esse você liga se você quiser falar comigo aqui ao vivo. Ai, padre, eu tenho vergonha, não quero não. Ou então, diz assim, ai, padre do céu, ligo, 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 mas nunca dá certo. Então, você pode mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 12-3104-1212 ou então, também pode mandar lá no nosso direct, no nosso Instagram. O nosso Instagram é arroba coração restaurado oficial que olha, já está aqui. Estamos com 41 mil seguidores, 41 mil 900 e quanto, diretora? Vem aí para a gente ver lá em cima. 920. Ah, vamos chegar nos 42, né, hoje, bonitinho, só uns cliques ali e a gente já chega para ficar 42 redondo, para não ficar assim, 41 mil 920. Chato, né? Vamos chegar logo nos 42 e pronto. Como é que é, diretora? A diretora está ficando uma mão de vaca que, pelo amor de Deus, ela diz que só vai fazer festa quando chegar nos 50, gente. Eu achei que seria nos 45. Ô, meu pai do céu, é para chegar rapidinho, chega mesmo. Minhas veinhas, meus veinhas, meu filho, ó, deram show aqui na semana passada, se lembra? O povo está falando até hoje daquele negócio lá, do arroba TV é parecida, viu? Graças a Deus. Ô, gente, então, está aí o nosso Instagram, quem quiser nos seguir, nos siga, é uma alegria, uma satisfação. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado e nós já chegamos, evidentemente, né? Aos 42, e não só aos 42 mil seguidores, mas aos 42 mil 125. Está vendo como é que se faz? Aqui a gente vai logo de 200, de 300, de 400. É assim. Obrigado, viu? Fundo do coração. Muito obrigado por fazer parte aí do Instagram do nosso programa. Porque é aqui que a gente coloca, gente, os nossos avisos, os nossos vídeos, as nossas coisas referentes ao programa. Tá bom? eu vou começar a atender telefone logo, porque senão não vai dar tempo. Aí o povo fica depois xingando a diretora e eu não quero que xinga a diretora porque ela foi lá no lançamento do meu livro sábado. Ela e a mamãe dela. Precisa ver a mamãe dela como é chique. Olha, tava chique as duas lá. Precisa ver que coisa bonita que foi. Aliás, obrigado a você que foi lá, viu? Foi muito bom. Eu gostei demais. Fiquei lá das seis, quinze pra seis da tarde até nove horas da noite só na caneta e tomando cafezinho. O povo só ia trocando o cafezinho ali, né? Foi bom. Foi muito bom. Muito obrigado, viu? Muito, muito, muito mesmo obrigado de todo o coração. A minha diretora tá dizendo que tava super animada. tava mesmo. Tinha música sertaneja, tinha um tanto de coisa. E o pessoal que fez a jornada da melhor idade, então? Tava em peso lá e foi um tempo muito gostoso, muito bom. Parabéns também a vocês que fizeram a jornada da melhor idade. Foi tão bom a gente estar junto esses dois dias, né? Tô feliz da vida, contente por tudo isto. Gente, vamos pra frente? Pelo amor de Deus, vamos atender os telefonemas? Se não, depois, já viu, né? Eu vou conversar agora com Elci. Alô, Elci? Oi, Padre Pedro. Eu acertei seu nome? Acertou, eu sou sua conterrana. É, mesmo, você é de onde? Fala, mulher. Eu sou de Forço Verde, mas só que eu moro aqui em São Paulo. Sim. Mas sempre eu vou lá passear, quando dá eu vou lá passear. Então, Padre Pedro, eu não vou falar muito porque eu sou meia tagarela, eu fiz uma cirurgia dia 26 do mês passado, uma cirurgia que tava muito tempo esperando, aí eu tentei ligar aí, mas eu não consegui, porque tudo é tudo no tempo de Deus, né? Era pra fazer oração pra correr tudo bem, minha cirurgia. Aí eu, muitas vezes eu tentei e não consegui, eu falei, é que não é hoje o dia, mas tá tudo nas mãos de Deus, e graças a Deus, com a minha fé e com toda a proteção da mãezinha aí, foi feita a cirurgia, correu tudo bem, só que hoje eu voltei no médico, já voltei pela segunda vez. Eu fiquei, que foi a cirurgia, assim, foi cabeça e pescoço, era um adenoma que eu tinha aqui, embaixo aqui da carótica. Então, eu tô com a boca tanto que eu tô falando com um pouco de dificuldade, que eu fiquei com um pouco paralisia na boca e o meu olho direito, ele não, aí eu fiquei com um pouquinho do nervo do olho direito, ele não está fechando. então, hoje eu voltei ao médico pela segunda vez, ele falou que vai ter um novo processo que vai fazer, né, e eu peço, eu conto com as orações do senhor, meu nome é Eusi, eu conto com as orações do senhor, que eu já tenho recebido tantas bênçãos, daí da casa da mãezinha, e do senhor, então, se for contar, eu vou ficar dois dias contando as bênçãos, os milagres que eu tenho recebido desse programa aí, que eu não vejo a hora que chega sexta-feira pra me estar assistindo, eu tenho um filho, ele tá lá ligado agora, ele já desliga o telefone, quando, antes de começar, ele ligou aqui, ele tava terminando a missa, ele ligou assim, ó, tá lembrado que o padre Pedro hoje é sete e meia, aí eu falei, eu estou lembrado, ele falou, eu já vou desligar meu telefone. Como é o nome dele, Eusi? Adelmo Ribeiro de Andrade, Adelmo, Adelmo Ribeiro de Andrade, Adelmo Ribeiro de Andrade, entendeu, padre? Entendi. Então, e amanhã, ele faz, porque eu casei muito novinha, sabe que aquele povo lá casa muito novo, amanhã, ele, não tô tão velhinho não, mas amanhã ele já vai fazer cinquenta e seis anos amanhã, então eu tô ligando, faz bênçãos pra ele, pro senhor fazer oração pra ele, que ele, ele segue o senhor assim, direto, e ele é assim, ele, olha, ele mudou tanto, o padre Pedro, depois que ele começou a assistir o coração restaurado, ele mudou assim, da água fovinho, e eu, e olha, o senhor não faz ideia, e eu me fego também muito com Nossa Senhora na cabeça, pra mudar os pensamentos de onde ele ajudar, e tem sido uma bênção, e a gente quer, que se Deus quiser, nós estamos logo, logo, tudo que eu faço, eu falo assim, pra mim, que pra mim, eu entrego tudo no tempo de Deus, que meu tempo é um e de Deus é outro, então, no tempo de Deus, eu quero ir aí, eu tentei no aniversário do senhor, ele, ele, eu falei, meu filho, dá um jeito aí, que eu quero mandar umas duas camisas pro padre Pedro, umas camisas bem bonitas, bem chiques, com muito amor pra ele, mas ele mandou pedir o número do telefone, não sei lá como foi, ele não conseguiu, eu sei que ele não conseguiu, ele fala, mãe, engraçado, eu não consegui, eu falei, eu acho que aqui eu tenho que levar pessoalmente, ele tá sempre recebendo um presente e eu aqui com vontade de mandar as camisas pra ele, alegre do jeito que ele gosta, que ele fala assim, que graça tem eu ficar assim, fazendo o programa com a camisa meio assim, apagada, tem que ser alegre, que deixa as pessoas alegres, então, padre Pedro, eu faço oração pra toda a minha família, eu não vou mais tomar o seu tempo, manda um beijo de um fofai do senhor e o senhor fica sabendo, padre Pedro, que a sua conterrana aqui não tem um dia e uma noite de manhã e a noite na hora que eu abro meus olhos pra agradecer a Jesus pelo dia que está começando, pelo dia que está começando e vou fazer as minhas orações, o senhor está incluído nas minhas orações todos os dias, de manhã e a noite, todos aí da TV Aparecida, mas eu vou falar a verdade, o senhor especialmente, o senhor não fique triste não, mas o senhor especialmente, o senhor não faça ideia, quando o senhor pede a gente fazer oração para as pessoas que estão precisando, olha, o senhor está pedindo aí, daqui eu já estou fazendo, porque eu aprendi assim, a gente tem que estar bem, quer ver todos, todos, vêem, todas as pessoas, vêem, não interessa a gente conhecer ninguém, é a gente que tem, todo mundo inteiro esteja bem, para formar uma corrente positiva, e um mundo melhor de mais amor, de mais fraternidade na vida das pessoas, porque eu já vejo a mudança na minha casa, desse meu filho, então, é muitas vezes, o senhor não faça ideia, eu vou me despedir, faz de vida, o senhor não faz ideia, minha querida, quantas vezes, quantas vezes, que o senhor ajuda as pessoas, com esse jeito, com essa voz, tão mansa, tão maravilhosa, com esse jeito, que o senhor tem humilde, de falar da nossa terra, que isso me deixa, cheia de prazer, por isso que o senhor é do jeito, que o senhor é, o senhor é muita luz, o senhor é luz, o senhor é luz, é luz, e ó, sua bênção, mais novamente, e conto com a minha, com as suas orações, obrigado, o meu olho começar a abrir, que eu estou, um mês que eu não estou, abrir não, fechar, eu estou com um mês, que o olho direito, não está fechando, eu estou, fingando o colírio, o médico tinha falo, que era em hora em hora, aí hoje ele falou, não, 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 eu sei, menos de em hora em hora, a senhora vai sempre fingando esse colírio, mas eu estou contando, correu tudo bem, foi quatro horas e meia a cirurgia, foi 36 pontos, não foi uma cirurgia pequena, mas, padre, fui todo dia, nos programas do senhor, e no dia todo, aí na, na programação da, da TV Aparecida, eu sempre cedindo, incluindo todos os médicos, toda aquela corrente médica, que fosse, trabalhar, fazendo essa cirurgia, que fosse tudo incluído, pelo médico, que é o papai do céu, que ele é médico dos médicos, eu fui de tanto, entreguei tanto eles, para o médico do céu, que é o papai do céu, que deu tudo, estou certo, uma cirurgia, quatro horas e meia, deu tudo, estou certo, que isso, isso que está acontecendo, que o olhinho não fechou, e tem um pouquinho de paralisia, isso para mim eu tiro de letra, porque quando a gente entrega a vida da gente ao pai, a Jesus, nada está errado, nada está errado. eu sei, tem uma coisa, se Deus quiser, logo, logo, esse olhinho está fechando e abrindo, fechando e abrindo, fechando e abrindo, e também, essa paralisiazinha, logo, logo, passa, se Deus quiser, você vai ver, mas olha, eu quero mandar um abraço muito carinhoso, para o Adelmo, que é o filho da Elci, Adelmo, amanhã, você vai fazer aniversário, né? Obrigado, viu, por participar do nosso programa Coração Restaurado, e permitir-se, ir modificando-se naquilo que você sentir, que é gostoso, modificar-se. Deus abençoe a sua vida, Deus te faça feliz, muitos anos de vida para você, tá bom, meu querido? Alegria em ter conversado com a sua mamãe, qualquer dia, você também liga aqui, tá bem? Deus te abençoe, viu? Então, olha, se você quiser, já sabe, faça como a Elci fez, liga para o 0300-210-1210, e vem aqui conversar comigo, eu tenho mais alguém na linha. Hoje é de novo o dia dos nomes bonitos e diferentes. Eu tenho mais um nome bonito e diferente aqui. É Auremi. Alô, Auremi. É assim mesmo que fala? Alô. É assim mesmo que diz? Auremi da Conceição do Sr. Gonçalves do Rio Preto. Oh, que maravilha. E aí, minha querida, o que é que você me conta? Fala. Porque eu estou querendo pedir oração para minha mãe, Maria da Conceição. E o que mais? Meu pai Francisco, José Francisco Nunes, Maria da Conceição Nunes. Sim. Maria do Carmo Nunes. Maria Edith Nunes. E o de Fátima Nunes. Eita! E o de Fátima Nunes. E o de Fátima Nunes. E o de Fátima Nunes. Ô, Auremi, é tudo da luz, né? Oi. É tudo da luz, não é? É coisa maravilhosa. É a gente ter um sobrenome desse, né? Luz. Não é bonito, não é maravilhoso? É, é. É. É bonito demais. Então, minha querida, olha, anotei bonitinho aqui, viu? Maria da Conceição, José Francisco, todo mundo, Maria do Carmo, Renato, todo mundo, anotei aqui bonitinho, pra gente rezar por você e por sua família. E olha, que de fato, não seja só o nome, luz, mas que haja mesmo, aí na sua família, na sua vida, luz. Muita luz. Eu agora estou me lembrando aqui, diretora, do nosso acerbispo, né? Quando ele faz a oração, uma das orações que ele faz aqui no nosso programa, ele sempre diz, né? Luz. Luz. Muita luz. Então, que esta luz, luz, muita luz, seja também pra toda a sua família. Viu, querida Auremi? Muito bem. Vamos pra onde agora, diretora querida? Eu tenho cinco minutos ainda? Tenho. Então, vamos ler cartinha aqui. Acho que vai dar pra eu ler todas as cartinhas aqui. A primeira de José, deixa eu ver se eu posso dizer essa daqui. Posso. José Aparecido de Oliveira, ele é de Santo Antônio de Porce, São Paulo. Diz assim, Olá, Padre Pedro, tudo bem? Eu e minha esposa Nísia, não perdemos seu programa por nada. Gostamos de ouvir os conselhos, os puxões de orelha, Tudo isso nos ajuda muito. Somos uma família feliz e unida. Três filhas, três netos e um bisneto. Completamos 50 anos de casados. No dia 16 de junho, pedimos sua bênção por esta união. Ô, José Aparecido e Nísia, meus queridos, obrigado por esta cartinha tão amável, tão gostosa. E olha, feliz bouldas de ouro, né, para você, para toda a sua família. Fico imensamente feliz e contente por sua cartinha e por a gente poder, de algum modo, também participar aí da sua vida e destes anos todos. Tá bom? tem uma outra cartinha aqui que diz assim, é, Nova C. Maria Andreoli, de Capitão Marques, no Paraná. Oi, Padre Pedro, assisto toda sexta-feira este maravilhoso programa. Tenho setenta e quatro anos, viúva há nove. Eu e meu marido vivemos quarenta e oito anos juntos. Ele ficou doente e Deus o levou. Recentemente, há um ano, estou em depressão. Tenho muitas crises de ansiedade, que mesmo tomando os remédios, não passa. peço ao Senhor que reze por mim, porque às vezes eu não consigo nem rezar. Coloque meu nome aos pés de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Oi, Nova C. Olha, eu vou levar o seu nominho pra lá. Amanhã mesmo, se Deus quiser, eu chegando lá, eu já vou colocar o seu nominho lá aos pés de Nossa Senhora de Santa Cabeça. Agora, minha querida, deixa eu te dizer alguma coisa. Do mesmo jeito que essa depressão chegou, vamos mandá-la embora? Né? Vamos tirá-la daí? Porque se ela chegou, ela chegou porque quis. Mas pra ela ir embora, parece que ela não quer, né? Então a gente vai ter que fazer um esforço e dizer pra ela, olha, você me quer, mas eu não lhe quero. então você precisa ir embora. Sabe? Algumas providências você pode tomar que pode te ajudar. Quando você diz assim, às vezes, nem rezar eu consigo. Nossa, eu te entendo profundamente. Porque como a gente está, às vezes, muito depressivo ou muito ansioso, a gente não consegue rezar. e aí é onde está o segredo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a oração boa, verdadeira e profunda é aquela oração que sai da gente por meio das nossas palavras, das nossas atitudes. mas eu vou dizer a você que tem uma oração fantástica que a gente não precisa fazer nada. E essa você pode fazer. Sabe o que é que você vai fazer, minha querida? Todos os dias quando você se levantar, ou mesmo na cama mesmo, ou toda vez que der vontade de você deitar e de não se levantar. Você vai deitar, você vai relaxar bem o seu corpo e você vai dizer, Jesus, o que eu posso fazer para que o Senhor melhore esta minha situação? O que eu posso fazer? E você verá que dentro de você vai se estabelecer calma e serenidade. Então, relaxe. Se coloque ali como uma pedra ao sol. Deixe só Jesus lhe tocar. Isso, quantas vezes for necessário. E diga, olha Jesus, eu não tenho força para rezar, eu não tenho condições, eu estou numa situação de que nem o remédio me faz efeito mais. então agora eu estou aqui como uma pedra no sol. O Senhor toca a minha vida e muda na minha vida aquilo que o Senhor achar que o Senhor deve mudar. E o Senhor me diz o que eu tenho que fazer para que eu mude a minha vida naquilo que eu posso mudar. E pronto, vai dar tudo certo. Você vai ver, viu? Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado atendendo já os nossos telefonemas pelo 0300-210-1210 e também daqui a pouco quando der um tempinho a gente já lê algum WhatsApp. Está vendo? o nosso WhatsApp é 12-310-4-1212 mas eu vou atender agora o telefonema da Manuela. Alô, Manuela! Oi, meu anjo! Como é que você está? Eu estou bom demais da conta. E você? Estou bem, graças a Deus. Louvado seja Deus! E aí, o que você me conta? Eu não perdoei minha amiga ainda, minha amiga do colégio, a Ligiane. Como é que é? Não perdoei. É, menina? Isso faz quanto tempo? Agora. E foi? Foi. Como que é o nome dela? Ligiane. Eu queria que mandasse um beijo para ela. Tem muitas desculpas. Ah, que coisa mais linda. Como que é o nome? Eu não compreendi bem o nome. Ligiane. Ligiane? Ela é do Shalom, comunidade católica. Ligiane. Ô, Ligiane! Ligiane! Olha, tem uma criatura aqui comigo no telefone, mulher. Pedindo para eu mandar um abraço para você, porque ela está lhe pedindo perdão, desculpas. Olha que coisa maravilhosa. ela deve ter feito horrores com você, né? Ela está pedindo perdão uma hora dessa. Você vai perdoá-la, não vai? Olha, ao vivo, há cores, pela TV Aparecida, uma pessoa pedindo desculpa e perdão, ah, não tem jeito de não ter perdão, não é mesmo? um abraço para você, um abraço para você, viu, Ligiane? Deus te abençoe muito, 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 e que haja muito perdão neste coração aí para você dar para Manuela e para todo mundo, tá bom? Ô, Manuela, fiquei contente, viu, que você tivesse ligado para a gente aqui para usar do nosso programa para que o perdão acontecesse, para que o seu coração e o coração da Ligiane pudesse ser restaurado. Ô, nosso programa é bom para isso, viu? Gostei da sua ideia, viu? Foi boa, só que tem que ter coragem, né, para fazer isso. E você teve. Então, Manuela, querida, obrigado, viu? Obrigado por esse coração grande, que entendendo que fez algo que não devia, logo encontrou um jeito inusitado e bom de dizer misericórdia, perdão e assim restaurar o seu coração e restaurar o coração da Ligiane também. Obrigado. Viu, querida? Coisa maravilhosa. Gente, esse povo tem cada ideia brilhante que eu fico admirado, né? Você veja, como é que pode a criatura me telefonar aqui para pedir, e ela já foi assim, né? Acho que era tipo assim, para eu não perder a coragem, eu já vou falar de uma vezada só, não é? Então, obrigado Manuela, todo o coração. Vamos atender agora mais uma pessoa, né? Vou conversar agora com a Michelle. Alô, Michelle! Deus te abençoe, minha querida. Nossa, muito emocionada de falar com o senhor, viu? É mesmo. Nossa, eu estou muito mesmo feliz, eu estou aqui na cidade de Espírito Santo do Pinhal, interior daqui de São Paulo, e assim, padre, a gente vê seu programa, eu com minhas crianças, eu tenho duas crianças, duas meninas de oito e seis anos, que elas adoram o senhor. É a Júlia, de seis anos, e a Alice, de oito. Júlia e Alice? Isso, elas mesmo. Elas estão aí ou já estão dormindo? Não, estão aqui, estão ligadinhas. Então, peraí, fique aí, não sai não. Ô, 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 Júlia e Alice, um abraço grande para vocês duas, viu, lindezas? Obrigada. Deus abençoe muito. Olha, que coisa mais linda, gente. É uma pena que eu não vejo vocês que nem vocês estão me vendo, mas aqui no coração, meu coração está aí, pertinho do de vocês, viu? alegria. Nossa, Michele, que coisa boa, querida. E aí, continua que eu interrompi para mandar um abraço para a Júlia e para a Alice. Ah, tá bom, padre. É que eu queria, né, pedir orações para a nossa família, porque dia 24 de junho, meu pai faleceu com 75 anos de idade e ele é devoto, hoje eu até liguei aí na TV Aparecida, ele é devoto desde 2004. Sim. Né? e então faz 20 anos que ele colabora, né, como um devoto e hoje eu transferi agora o nome, né, para minha mãe e assim, padre, a gente é católico, a gente cresceu no meio católico, mariano, né, muita devoção por Nossa Senhora Aparecida, Enfim, é, mas, nossa, padre, como é difícil a morte, né, enfrentar esse momento da morte. A gente acha que está preparado, reza, parece que toda a vida, né, eu tenho 41 anos, né, e parece que, né, não que a gente não entende, a gente entende, claro, né, entende que o meu pai está num lugar melhor, a gente assiste o Senhor, mas, a gente fica ainda perdido, né, com essa situação, né, de como lidar com a morte, sim, e pedi oração para minha mãe, a Luzia, né, Zandel Bianchi, e que ela ainda, à noite, né, aquele momento de angústia, fez um mês, faz mais de um mês, né, faleceu no dia 24, e só, né, um parêntese aqui, meu pai era muito devoto de São João Batista, Nossa, e nasceu, e faleceu no dia 24, exatamente, padre, e tem mais um mistério, que ele, quando era jovem, aqui na cidade, ele construiu a igreja, para se casar nela, mas ele nem, ele nem tinha namorado, e aí, ele conheceu minha mãe, e se casaram, foi o segundo casamento, aqui na igreja de São João Batista, gente, que história mais linda, exatamente, ô, 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 Michele, duas coisas que eu vou te dizer, primeira coisa, um homem desses, como era o seu pai, ele se torna, um referencial, para todo mundo da família, todo mundo quer estar, em volta dele, todo mundo quer estar, perto dele, isso durante anos a fio, anos a fio, de repente, essa pessoa vai para o céu, aí, esse referencial, aqui na terra, se encerra, é por isso que você diz assim, eu me sinto perdida, sim, Michele, você está perdida mesmo, por quê? Porque esse referencial, que você tinha até hoje, não tem mais, e não tem como tê-lo, mesmo quando, a gente consegue, colocar essa referência, na eternidade, no céu, ainda assim, é outra coisa, é de um outro jeito, é de um outro modo, então, Michele querida, e todo mundo que passa por isso, é preciso, encontrar, um novo referencial, e às vezes, esse novo referencial, leva tempo, para a gente poder, encontrar, e sabe, não vou te enganar, às vezes, a gente não encontra mais, às vezes a gente encontra, uma outra pessoa da família, às vezes é uma mãe, às vezes é uma irmã, às vezes é um tio, a gente não sabe, porque referenciais, a gente não cria, eles surgem, eles brotam, eles passam a existir, então, durante um tempo, vocês vão ficar sem esse referencial, não tem jeito, apenas abra o coração, para que Deus, nosso Senhor, suscite, na vida de vocês, quem é que vai ser a referência agora, pode ser que seja você, pode ser que seja sua mãe, a gente não sabe, e ninguém se impõe a isso, ninguém planeja isso, isso vai acontecer naturalmente, se for acontecer, porque às vezes não acontece, então, a morte, nos traz, essa perda, não tem como, não tem como, traz essa perda, então, pensa um pouquinho, nisso tudo, que isso te conforte, um pouco, um mês, é pouquinho demais, esteja mais próximo, da sua mãe, para ela também, atravessar isso, porque é muito difícil, olhar para a casa vazia, e dizer, e agora, como é que eu vivo, uma vida, tão diferente, porque ficou, uma vida tão diferente, não é, isso leva um tempo, também, para que estas coisas, se reestabeleçam, mas eu vou rezar, por você, por sua família, e pela Dona Luzia, tá bom minha querida, Deus te abençoe, muito, 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 e eu só quero, aproveitar, a ligação da Michele, para dizer uma coisa, muito interessante, que eu tenho observado, e que eu tenho notado, aqui, no coração restaurado, nós, no coração restaurado, temos, dois polos, de, de telespectadores, muito fiéis, um lado, são os idosos, e o outro, as crianças, gente, é, um negócio, impressionante, hoje, eu, fui entrevistado, eu, e a equipe de jornalismo, que está fazendo o arquivo A, para os 18 anos da TV Aparecida, aproveitou para fazer uma entrevista comigo, e a repórter, então, me contava, das muitas vezes, que eles estão na rua, e que, tanto crianças, como idosos, se aproximam, para mandar abraço, para o coração restaurado, e para dizer, o quanto eles gostam, do coração restaurado, e é incrível, que isso, lá no santuário Santa Cabeça, eu também tenho percebido, do mesmo jeito, que vem, os idosos, lindos, maravilhosos, e vem cumprimentar, e vem abraçar, e traz presente, a criançada, gente, as crianças, puxando os pais, para assistir coração restaurado, ou, criançada linda, olha, do fundo do meu coração, obrigado, obrigado a vocês, vocês não fazem ideia, do quanto isso, me responsabiliza, mas, do quanto isso, alegra o meu coração, Jesus, disse, que o reino dos céus, é daquelas pessoas, que tem um coração, como o coração de vocês, coração de criança, e eu quero aprender, muito, muito com vocês, quero aprender, a ter esse coração de criança, limpo, puro, transparente, aparente, cheio, de amor, de gratidão, então, a vocês, criançada querida, obrigado, do fundo da minha alma, viu, eu não podia deixar, de dizer isto aqui, porque já há muito tempo, que eu venho, sentindo necessidade, de falar isso, porque há muito tempo, as pessoas, me dizem isso, os pais, me dizem, olha padre, o meu filho, tem seis, sete anos, ele me arrasta, e quando chega a hora do programa, eles não deixam ninguém, fazer outra coisa, né, por quê? Porque é a hora do programa, né, então, fico muito contente, viu, diretora amada, nós vamos fazer o que agora? Temos cinco minutos? Não, ô diretora, deixa eu responder essa carta aqui, que é complicada, e eu acho que em cinco minutos, eu consigo dar conta dela, pode ser? Ótimo, eu não vou dizer nome, não vou dizer nada, porque se trata de uma coisa grave, diz assim, estimado padre Pedro, sua bênção, sou fã de seu programa, não perco um só, dou muitas risadas com o senhor, me conforta a alma e o coração, padre, agora vou te contar um tiquinho da minha história, quando eu tinha doze anos, meu pai me ameaçava, com arma de fogo, na mão, para eu ir, a encontros marcados, em um bilhete, que ele me entregava, mais tarde, fui estudar na cidade vizinha, e isso melhorou um pouco, pois ele ficou na roça, porém, isso me prejudicou muito, mesmo hoje, estando casada, fazendo tratamento, não consigo viver em paz, minha amiga querida, tudo o que eu vou pedir a Deus nesta noite, é que Deus consiga te amparar hoje no presente, e curar esta ferida imensa que foi sendo feita e refeita na sua carne, na sua vida, no seu coração por estes anos todos, que monstruosidade o seu pai fez com você, que coisa horrível para uma criança de doze anos, e depois isto, como você me disse aqui, se arrastou por tanto tempo, eu tenho pena desse pai, é pena mesmo, não é outra coisa, e se posso dizer, eu tenho dificuldade de rezar a Deus por ele, mas rezo, porque a parte ruim da gente, a gente tem vontade de pegar um camarada desse, pelo pescoço e sacudir, mas esse não é o nosso papel aqui, o mal está feito, e não quero só que Deus cure, e arrume a vida desta menina, hoje uma senhora, mas espero que um dia, Deus encontre um jeito, de restaurar a vida monstruosa desse homem, eu acho que ele não faz ideia, do mal que fez, e outra coisa, covarde o senhor, viu, covarde, fazer as coisas por bilhete, não teve coragem de ver, a dor, o sofrimento, e os padecimentos de sua filha, o senhor negociou a sua filha, como se ela fosse, uma coisa, uma coisa, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão, da desgraça que você fez, na vida desta mulher, e que você um dia encontre, a salvação para a sua alma, porque olha, se você não se arrepender disto, se você não mudar o rumo da sua história com isto, eu não posso nem imaginar, toda desgraça, que possa acontecer sobre você, que Deus tenha misericórdia e piedade, da sua vida e da sua alma, e quanto a você, minha querida, que teve a coragem, de escrever esta carta, acredite, acredite, por muitos dias, por muitos dias, eu vou rezar por você, e peço, a quem está lá em casa, agora assistindo, que una-se comigo em oração, por esta mulher, que reze por ela, você não sabe nome, você não sabe de qual cidade que é, você não sabe de nada, mas Deus sabe, e você reze, para que o coração dela, seja restaurado, a vida dela, seja restaurada, a carne dela, seja restaurada, a vida sexual dela, seja restaurada, porque é isso, que eu me comprometo, de fazer por você, para que você tenha, paz de novo, na sua vida, porque você foi vítima, e você merece paz, tá bom? estamos de volta, com o nosso programa, coração restaurado, olha, hoje, nós ainda não lemos, nenhum e-mail, nenhum e-mail, nenhum e-mail, não, nenhum WhatsApp, mas já lemos, todas as cartinhas, então, estamos, no bom caminho, e você sabe, que tem gente, na ligação aqui, já esperando, faz um tempão, no 038210, 1210, vou conversar, com o Joaquim, alô Joaquim, tudo bem, padre? tudo em paz, você esperou, muito meu irmão, é sim, mas é uma satisfação, muito grande, falar com o senhor, obrigado, eu espero, mas valeu a pena, e aí, Joaquim querido, o que é que você me conta, fala aí, então, padre, a gente, se encontra, com uma neta, em enfermidade, e a gente, fez uma promessa, para ir, aí na, comunidade Santa Cabeça, né, sim, e a gente, não sabe, os horários de missa, os dias, eu queria saber, os horários de missa, e os dias, sim, olha Joaquim, é bem simples, lá só tem missa, sábados e domingos, quatro da tarde, todo sábado, e todo domingo, e nove e meia da manhã, todo domingo, então no sábado, tem quatro da tarde, no domingo, nove e meia, e quatro da tarde, é só chegar, anotou direitinho aí, não, da canção nova, para lá, dá o que, cinco minutos, sete minutos, por aí, é pertinho, da via Dutra, é três quilômetros, se você, entrar na segunda entrada, se for na primeira, é cinco quilômetros, da via Dutra, é pertinho, não tem como errar, pegou ali no, no, na via Dutra, sentido, São Paulo, Rio de Janeiro, chegou no quilômetro, é, vinte e oito, você pode entrar, ou no trinta e quatro, qualquer um deles, tem a indicação, é só você entrar lá, e está tudo certo, é pertinho, fica no meio, do nada, na beira da pista, da rodovia dos tropeiros, então, não tem muito, como se perder, tá bom? Você será, muito bem-vindo, viu Joaquim? Quando você quiser, e quando você puder, tá bom, meu querido? E vamos, já, conversar, com outra pessoa, que já está esperando, ainda mais, do que o Joaquim, que é, o Afonso, alô Afonso? Alô, Padre Pedro, você esperou bastante, não? Oh, mas, valeu a pena. Oh, meu querido, perdão, desculpe, mas não tem jeito, aqui é assim, né? A gente vai levando, como pode. E aí, Afonso querido, o que é que você me conta? Fala. Olha, eu, no mês de agosto, agora, no dia três, eu faço setenta, então, eu queria pedir oração, para a família, queria agradecer, por esse tempo, porque, como eu nasci, no mês de agosto, a minha irmã, e o meu nome, ela vai ser Francisco, porque meu pai é Francisco, o meu avô, era Francisco, o meu tio, é Francisco, mas, todo mundo tratava de Chico. então, eu falei para ele, aí a minha irmã, falou, não, nós vamos mais um Chico na família, então, eu vou, olhando a folhinha, do sagrado coração de Jesus, e dia primeiro, dia de Santo Afonso, Maria de Rigória, aí colocou meu nome, como Afonso, sim, Afonso de Moraes Pinto, O Afonso, e você sabe que Santo Afonso, o seu padroeiro, é o fundador dos Redentoristas, aqui. Nossa, a gente assiste aqui. É? Então, olha, você carrega o nome de um grande santo, viu? É, a gente tem uma, uma filiação bastante com esse santo, porque ele era, ele é, ele é uma pessoa, de muita oração. Sim, 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 quando, quando você puder, o Afonso, leia alguns livros, de Santo Afonso, na internet tem muita coisa, é, dele, aqui em Aparecida também tem muita coisa, porque como os Redentoristas, são filhos, dele, ele que fundou a congregação, então os Redentoristas divulgam muito, né, a devoção de Santo Afonso, e você vai ver como é maravilhoso, maravilhoso, que bom que sua irmã teve, é, essa ideia boa, não que Francisco fosse ruim, mas tanto Chico e tanto Francisco, também pra quê, né? Três, quatro já está de bom tamanho, né? Que bom que você chegou, feliz aniversário pra você, que no dia primeiro, que já está aqui, às portas, você celebre os seus setenta anos, com amor, com dignidade, com gosto, com alegria, e como Santo Afonso, que você seja, um homem santo, viu, Afonso querido? Beijo carinhoso pra você, viu? Deus te abençoe, todos os dias, que coisa mais linda, cada história bonita, né, gente? que nós vamos aqui lidando, agora, diz a nossa diretora, que vamos ler um WhatsApp, né? Finalmente, vindo para nós, pelo 12 3 1 0 4, 12 12. Esse é pequeno, viu? Misericórdia. É pequeno, mas é grave. Padre, meu marido acessa pornografia, e descobri que ele troca mensagem, com mulheres no trabalho. Eu sei o que é que eu faço o que, criatura, com isso? Você já conversou com ele? Conversa com ele? Primeira coisa, vê com ele, o que é que está acontecendo, com esse negócio aí, da pornografia. Por que eu digo isso? Pornografia vicia, viu? Veja, ele pode começar a ver pornografia, às vezes por curiosidade, às vezes porque os colegas mandam videozinho, imagem, foto, e etc. Às vezes manda, despretensiosamente. Aí você vê. Só que depois daquilo, você começa a ver outro, outro, e chega uma hora que você vicia. Você quer parar e não consegue. Mas qual é o grande problema da pornografia? De você ficar o tempo todo vendo pornografia? Você perde senso de realidade. As pornografias que você vê são sempre coisas extraordinárias. Ninguém vai mandar para você a foto de uma pessoa nua, com tranquilidade, com tranquilidade, sossegada, uma foto artística de um nu artístico. Não. Quem usa pornografia vai sempre utilizar o extraordinário, o espetacular. Aquilo que você vê, nossa! Isso vai criando na pessoa uma falta de senso, de realidade. e aí nós vamos ter um probleminha aqui no futuro com você se você não conversar com ele. Por quê? Porque você nunca vai chegar aos pés das mulheres pornográficas. Então, ele, sem senso de realidade, começa a ver em toda a pornografia tudo aquilo que ele vê e, de repente, com você, você é a esposa dele. E você não vai fazer com ele aquilo que a pornografia está ali. Mesmo porque muitas daquelas coisas que estão ali não são reais. Não são reais. E nenhuma pessoa humana suportaria aquilo. Mas o inconsciente dele já está lavrado com aquilo. Então, ele vai começar a exigir de você ou comparar você com essas outras pessoas. Então, eu estou dizendo isso para ele, que é muito ruim. mas para você também vai ser muito ruim. Então, a primeira coisa a você fazer, minha querida, chama ele para uma conversa muito séria. É assim, conversa aberta, uma conversa demorada, não pode ser uma conversinha qualquer, não pode ser uma conversa cheia de preconceitos, tem que ser uma conversa boa. Chama e diz assim, escuta, o que é que está acontecendo? Tenho percebido que você tem mergulhado no mundo da pornografia. Por quê? O que é que está acontecendo? O que é que você está buscando? O que é que você está precisando? Isto é a primeira coisa. Antes que eu me esqueça, porque pode ser que eu me esqueça, muitas pessoas, muitas pessoas entram no mundo da pornografia às vezes por questões ou de impotência sexual ou de uma incapacidade qualquer na área sexual. E aí a pessoa precisa de grandes estímulos, no caso do homem, por exemplo, para ter ereção. entra por aí, mas fica depois por outros motivos e por outras razões. E aí quando ele se percebe, já está na rede. E aí precisa de ajuda. Às vezes precisa de ajuda psicológica. Às vezes precisa de ajuda psiquiátrica. Veja, gente, eu não estou exagerando em nada não, viu? Não estou. Estou dizendo a real como é. Pornografia pode se tornar na vida de uma pessoa exatamente como qualquer outro vício. O álcool, a cocaína, a maconha, LSD ou qualquer outro. pode se tornar. Então não brinca com essas coisas, viu? Como hoje está tudo aí à disposição, então é muito fácil. No seu caso tem um outro ingrediente, que é a troca de mensagens com outras mulheres. E aí você veja que troca de mensagens são essas. Existe algum problema de você trocar mensagem com outras mulheres? Não. Onde é que está o problema? Nas mensagens. O problema não é trocar mensagem. O problema é que mensagens eu troco. Entendeu? Então, olhe bem, verifique quais são os conteúdos dessas mensagens. Como ele está envolvido com pornografia, é possível que tenha algum conteúdo nessa linha. Agora, veja bem, isso aqui você também pode alertar ele. Porque provavelmente, não sei se ele está assistindo ou não. Se tiver, ele já fica sabendo. Mas se não tiver, você alerte a ele. Cuidado, que quando a pessoa também se vicia na pornografia, ela perde o filtro da realidade também perante as outras pessoas. então ele pode começar a mandar imagens, vídeos e mensagens para outras pessoas. e estas pessoas podem não gostar. E algumas destas pessoas, inclusive, podem se sentir ofendidas. E algumas destas pessoas ofendidas podem lhe denunciar. E lhe denunciando, pode ser que você tenha cometido crime contra esta pessoa. e tendo cometido crime, você pode ser julgado, condenado e passar uns dias na cadeia ou, no mínimo, prestando algum serviço comunitário. Então, toma cuidado com isso. Isso não é uma coisa simples, viu? Não é uma coisa simples. Parece que é, eu não tenho preconceito com nada, não estou aqui, ai, é porque o padre é moralista, é isso aqui, eu não sou nada disso, gente. Eu estou tratando aqui de uma questão técnica, basicamente, técnica. Não estou tratando de moral aqui. Se eu fosse tratar disso a mais, da moral, da ética, colocar aqui, a gente também ia passar aqui um bom tempo a mais. Mas nem vou tocar nisso, porque a parte técnica já é suficiente para a gente poder saber que esse não é o caminho. Tá bom? Para frente, que atrás vem gente. Eu tenho três minutos. Então, eu vou aproveitar e vou ler aquilo que as pessoas postaram lá no nosso Instagram. Três minutos dá, né? Boa, é, é de Leuda Pereira. Olha, nome diferente. Eu conheço a Edileuza, mas aqui é Edileuda Pereira. Boa noite, padre Pedro. Deus te abençoe com saúde e te conceda a graça de continuar neste lindo programa. Meu esposo e eu amamos o senhor e seus conselhos. Nos mande um abraço. Oi, Edileuda. Pena que você não colocou aqui o nome do seu esposo, mas ele sabe que é pra ele que eu tô mandando esse abraço também. Deus bençoe, viu? A Sandra Sidrine. Boa noite, padre Pedro. Adoro assistir seu programa e ainda vou realizar meu sonho de ir até o santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça para conhecê-lo pessoalmente. Um grande abraço. Ô, Sandra querida, vai lá. Eu tô lá todo sábado de tarde, todo domingo de manhã, todo domingo de tarde. Tô lá o tempo todo. Só você chegar, tá bom? Fabiana Santos. Olá, padre Pedro. Eu mesmo conto os dias da semana para lhe assistir. Eu e minha família amamos seus conselhos. Um grande abraço. Obrigado, viu, querida? Ana Denise Oliveira de Joinville, Santa Catarina. Boa noite, padre Pedro. Paz e bem. Estamos acompanhando o programa. Eu e o meu pai, Laerte, de 84 anos. Manda um abraço para ele. Ô, seu Laerte, querido. Um abraço carinhoso para o senhor, viu? Deus te abençoe muito a você e a sua filha Ana Denise. Tá bom? Beijão para o senhor, viu? E a última, Glaucia Lima de Santa Rita na Paraíba. Assisto ao programa de padre Pedro com minha mãe e nossa vizinha Terezinha. Elas admiram demais o senhor. Mande um abraço para elas. Oh, gente, pelo amor de Deus. Oh, Glaucia, você não me mandou o nome da vizinha, criatura, nem o nome da mãe. Mas olha, quem for a vizinha da Glaucia e quem for a mãe da Glaucia Lima lá de Santa Rita na Paraíba, abraço grande para vocês. Que ideia boa essa de assistir o programa na casa da vizinha, né? Isso me lembra o Nordeste, realmente. No Nordeste a gente tem essas coisas extraordinárias. A gente faz de tudo para a gente ir na casa dos outros. Ai, é uma beleza. E quando a gente vai na casa dos outros, a gente nunca sai de mãos vazias. Ou a gente tem um docinho, ou tem um bolinho, um pé de moleque, um manuê, seja o que for. No meu caso, aqui agora eu tenho que ir para o intervalo. a gente volta já. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. Já estamos indo para o nosso último bloco. Quero agradecer a você que ficou até agora aqui com a gente, porque hoje a gente começou o programa um pouquinho mais tarde, não é? E olha, já avisar para você, sexta que vem o nosso programa vai começar mais tarde ainda. vai começar oito e meia da noite. E aí vamos terminar lá pelas dez e tanto, tá? Mas é assim, né? Porque no sábado que vem tem todo um especial lá de transmissão do Santuário de Bom Jesus, tá bom? É 0300 210-1210 e nós vamos atender provavelmente, eu acho, a nossa última ligação. Vou falar com a Helena. Alô, Helena! Alô! Tudo bem com você, querida? Ai, meu Deus! Alô! Você tá me ouvindo, Helena? Tô! Me escute pelo telefone. É. Tá me ouvindo? Tô! Pronto! E aí, Helena, o que é que você tem para me contar? Padre, tô ouvindo. Padre, estou aqui com os meus olhos no aneiro, de joelho, esperando o seu perdão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Por que eu te abençoe a falar que o senhor não consigo? Hoje você conseguiu. Graças a Deus. Consegui. Padre, Pedro, eu queria pedir para o senhor me benzer, me benzer, padre, que eu tenha uma dor no corpo, da cabeça, do pé, do dedão, sabe? Nas pernas, mas tem uma dor nas pernas. eu queria que o senhor me dê isso para mim, padre. Nossa senhora, eu bebo a sua senhora, eu espero. Tá bom, Helena. Faz um ano para a sua viúva, moro sozinha, padre. É dura a tal de viúva, né, padre? É. Olha, Helena, vamos pedir a Deus, nosso senhor, minha querida, a graça para todas essas dores. Às vezes, Helena, o corpo da gente também padece por conta até das emoções que a gente vive e, às vezes, das preocupações, dos estresse que a gente padece. Então, na medida do que você puder, Helena, também vá entregando sua vida a Deus de uma maneira mais leve. Vá dizendo a nosso senhor, olha, nosso senhor, minha vida está aqui, o meu corpo está cheio de dores, as minhas juntas doem, como você disse, desde o cabelo até o dedão do pé, tudo em mim dói. Então, Jesus, eu entrego o meu corpo que dói para que o senhor coloque a sua mão santa sobre ele e venha aplacar essas dores e confie, Helena, confie e deixe nosso senhor e nossa senhora ir acalmando, acalmando, acalmando a sua vida, o seu coração e, quem sabe, assim, as dores no seu corpo possam melhorar. Está bem, minha querida? E da nossa parte aqui, conte sempre com as nossas orações. Está bem? É isto aí. Vamos ver um WhatsApp. Padre, o número do meu celular tem meia, meia, meia. Me falaram estes dias que é para mudar, pois é o número do encardido. O que o senhor acha disso? Ô, criatura, é só este número que tem? Meia, 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 não tem outros? Porque neste caso é impossível que um telefone seja meia, meia, meia. O meu, por exemplo, deixa eu ver quantos números tem o meu. Hum... Hum... Quatro, seis, oito... O meu tem nove números. Então, para ser o número do encardido tinha que ser meia, 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 meia... Entendeu? Larga a mão, mulher! Pelo amor de Deus! Olha, nenhum cristão, nenhum ser humano que de verdade confia, acredita em Deus tem número do encardido. Primeiro, nós não somos número. Segundo, nós não somos dele. terceiro, nossa vida está aí nas mãos do Senhor, não é? Então, larga a mão, não é? Eu estou nem aí, se é meia, 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 se é meia, duze, se é três, se é sete, se é o que for. Eu estou me lixando para isso. Minha vida é de Deus e acabou a história. Não é de ninguém, não. Entendeu? Então, não se preocupa com isso, não. fica com o seu telefoninho, viu? E está tudo certo, porque nenhum telefone é meia, meia, meia. Você pode até ter meia, meia, meia no fim, meia, meia, meia no começo. Não, no começo não tem, porque é porque os telefones não começam com meia, né? Enfim, esquece, deixa para lá o meia, 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 toca o barco, põe outro aí para nós ver o que é que vem agora. Padre Pedro, boa noite, tenho 35 anos de casada. Meu marido sempre foi mulherengo, tanto que já são 20 anos que dormimos em quartos separados, mas ele teve um AVC e dois infartos. Descobri coisas terríveis que ele fazia. Não sei o que fazer, ele depende de mim para quase tudo. não consigo conviver com ele sem recordar o que fez. Isso me causa uma angústia muito grande. Oh, minha filha, você agora está vivendo a caridade, você não está vivendo mais com este esposo como se ele fosse seu esposo. Há mais de 20 anos ele não é seu esposo, né? Vocês estão numa mesma casa, mas não tem vida marital, não tem vida de mulher e de marido, de esposo e de esposa, não é? O que está acontecendo aqui agora é que esse homem que você já não vivia com ele como esposo, ele agora está lá para você cuidar, não é? E você diz assim, e como é que eu vou cuidar sem me lembrar? E quem disse que você não pode se lembrar das coisas terríveis que ele fez? o que você não precisa é você por conta das coisas terríveis que ele lhe fez, você agora querer maltratá-lo. Pelo amor de Deus. Não se aproveite da situação em que o seu marido se encontra para dizer é bandido, agora você vai ver, agora eu vou fazer você na unha passar tudo que eu passei. Não vai fazer isso, né filha? Pelo amor de Deus. Se você não quer cuidar do seu marido, não cuida. Arruma uma cuidadora, alguém que possa cuidar dele direitinho, coloca lá. Agora, se você vai cuidar dele, cuide com misericórdia e compaixão. Cuide por caridade. Ele merece? Não, não merece, não. Por que ele não merece? Porque se você descobriu as coisas terríveis que ele fez contra você nas suas costas e etc. Portanto, você descobriu que ele não era o homem que ele deveria ser, ele não era o esposo que deveria ser, ao contrário, foi uma outra coisa totalmente horrorosa, não é? Você não tem essa obrigação. Mas se você vai cuidar dele, cuida direitinho, cuida legalzinho. Imagina você, se ele não fosse seu marido, se fosse outra pessoa, você cuidaria direitinho? Cuidaria. Então, se livra do que ele fez contra você, joga fora, perdoa, toca a vida para frente, seja cuidando dele, seja não cuidando dele. O que você não pode é ficar com essa angústia dentro de você. Afinal de contas, entende uma coisa, o erro e o errado foi seu esposo. Você não tem que pegar isso para você. Não tem. Deixa isso com ele e deixa que ele se resolva com a vida dele e pronto. Entendeu? Não fica com isso para você, não. Por favor. Está bem, minha querida? é isso. Diretora, vamos fazer o quê? Em quanto tempo? Temos dois minutos? Ah, então não vai dar para fazer nada em dois minutos quase. Nesses dois minutos, então, deixa eu só dizer uma coisa. Ainda ali no segmento do que eu estava falando. Gente, pai, mãe, filhos, irmãos, vô, vó, marido, esposa, família. A gente faz pela família tudo que está ao nosso alcance porque é nossa família. A gente não faz somente porque aquela pessoa merece. Os outros, os desconhecidos, talvez a gente faça algo por merecimento. mas família a gente faz porque é da nossa estirpe, é da nossa carne, é do nosso sangue. Então, não fazer não combina com a gente. Então, seja como for, seja de qual maneira que for, se é da tua família, faça tudo que estiver ao seu alcance. faça o melhor que você puder, mesmo se essa pessoa da família não foi muito legal com você. Mas, família é família. Você sabe, né? Então, nós vamos agora para aquele momento bem legalzinho com o nosso querido acebispo daqui de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Dom Orlando sempre tem um momentinho de oração que ele trata com a gente, que ele nos envolve, que ele nos coloca e que a gente gosta muito de ouvir as palavras dele. Então, vamos receber a oração dele? Vamos lá. Querido irmão, querida irmã, agora convido a você para juntos fazermos uma oração, uma oração de cura para que os nossos corações sejam restaurados pela força da oração e da fé. Como diz Jesus, a tua fé te curou, portanto, a fé nos restaura. Pai amado, Pai querido, tu conheces nossas feridas, nossos problemas, nossas angústias, derramais sobre nossos corações feridos, machucados e filhos e filhas que te suplicam a restauração, a cura, a melhora, a recuperação. Sim, Pai, lavai nossos corações com o sangue de teu filho Jesus. No seu sangue nós somos curados. Pai, te agradecemos porque teu filho Jesus nos deu esta certeza, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Querido Jesus, como curastes tantas pessoas do teu ministério nessa terra, curai agora, curai hoje as pessoas que te suplicam por esta restauração de suas vidas. Pai amado, não precisamos te informar das dores dos teus filhos, tu as conheces, acolhei os seus gritos, suas súplicas e derramai então bênçãos e graças e possamos nos sentir todos melhor, 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 cada vez melhor. Pedimos Pai Santo que cada um de nós em nossos corações tenhamos paz, 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 muita paz. Principalmente pedimos pela intercessão de Maria que todos tenhamos luz, luz, mais luz, toda luz e sejamos iluminados. Pedimos Senhor pela força da tua palavra, pela força dos sacramentos, pela força do perdão que possamos também em nossos corações expulsar o medo, expulsar a angústia, expulsar a ansiedade, expulsar preocupações e nos sintamos revigorados e como nos diz a tua santa palavra que sempre possamos repetir, consolai, 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 consolai o teu povo Senhor. E assim, certo de que a bondade do Pai se manifesta agora na sua cura melhor e recuperação, eu abençoo a você e a todos os que nos veem e ouvem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e um grande abraço a todos vocês, um abraço de cura, um abraço de recuperação, um abraço de restauração. Obrigado Dom Orlando querido, este abraço todo ele nós queremos, queremos o abraço da cura, queremos o abraço da restauração e hoje nós tratamos aqui de assuntos tão delicados, de assuntos que realmente precisaremos da cura e da restauração. E seguindo isso que o Dom Orlando nos presenteou, realmente eu quero pedir a Deus nosso Senhor uma graça especial para que aquelas pessoas que telefonaram aqui, escreveram, mandaram sua mensagem no WhatsApp e que precisam tanto, tanto, tanto de cura, de libertação e de restauração que essas pessoas de fato encontrem isso em Jesus essa semana. Que esta bênção que veio, que este abraço que veio das mãos e do coração do nosso arcebispo possa chegar no meu e no seu coração. Olha, meu irmão e minha irmã, eu avisei já antes, mas vou repetir, semana que vem, sexta-feira, o nosso programa Coração Restaurado vai começar com uma hora de atraso. Ao invés de ser sete e meia da noite, vai começar oito e meia da noite. E aí a gente vai lá até as dez horas da noite. Então se você puder fazer um sacrifíciozinho de ficar com a gente nesse tempo, a gente agradece. É por uma boa causa também, não é? Então olha, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por sua vida na minha vida. E que a gente possa sempre trocar de orações. Até sexta, viu? Oito e meia. Tchau!